Eu posso cantar com você? Eu gosto de adorar a Jesus E desde que eu cheguei eu senti cheiro de bálsamo aqui Se não te for incômodo E se você tem comunhão com esse crente que está do teu lado Libere uma palavra profética pra ele, você pode? Diga, enquanto você adora aqui O céu já está fazendo alguma coisa Não, 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 porque tem gente que tem dificuldade de receber palavra profética Fica meio perdido, olha pra onde não deveria olhar e acaba perdendo Mas Jesus está dizendo, tu não vai sair daqui sem ela Por isso, segure na mão de um crente ligado Eu estou toda arcapiada Segura na mão de um crente ligado agora Sacode a mão dele pra ele não perder E diga, sabe agora Nesse exato momento Enquanto você adora aqui A mão de Deus já está fazendo Olha Deus pegando caos Olha Deus tomando defesa Olha Deus sendo justiça Olha Deus entrando em guerra Deus começou a fazer Deus começou a fazer Deus começou a fazer Deus está descendo em terreno de banda Que banda Na culpa Me dando ordem na terra Não toca Não toca Não mexe A igreja tem toda É pra quem tem mão pra levantar e boca pra dar glória É pra quem tem mão pra levantar e boca pra dar glória No glória é Deus livra No glória é Deus salva No glória é Deus proíbe morte No glória é Deus abre porta No glória é Deus fecha a cova No glória, no glória, no glória, no glória, no glória Adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez Adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Diga Canta comigo, canta Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramar Pelo velho que foi rasgado Te adorarei É pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Porque eu sinto aqui a tua presença E pela total certeza Da tua existência O que, bom samaritano? Oh, Jesus Oh, teu santo espírito Que habita em mim Por teu grande amor Que não tem fim O que? Adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez Adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Só se for verdade Levanta não me diga Só se for verdade levanta não me diga Te adorarei 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 Por me inspirar Por me inspirar na letra da canção Porque eu tô cantando E eu tô vendo Agir 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 Eu adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez Adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei 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 Senhor, mais uma vez Adorarei Oh, o chamado pra adorar Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Segura tudo Só a igreja declarando Diga Ninguém vai me curar E ainda que tirarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me curar Está no meu interior E ainda que tirarei Quando chegar aí no céu Diga isso Adorarei Adorarei Quando chegar aí no céu Adorarei Só se você não vai se cansar de dizer isso Levanta a mão e canta Adorarei 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 Eu adorarei 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 Quando chegar aí no céu Adorarei Te adorarei Te adorarei Quem pode adorarei Quem pode adorar o dono da igreja Quem pode adorar o dono da igreja Ih, mistério Você pode liberar uma palavra profética pra um crente que está do teu lado Em 2020 no meio da pandemia Jesus disse isso Profetiza e eu profetizei E a palavra de Deus foi canta Porque enquanto você louva eu abro o caminho Enquanto você louva eu derrubo barreiras Enquanto você louva eu quebro correntes Mas enquanto você louva eu também faço o teu celeiro transbordar Mas pra mim você que entrou aqui com a terra seca Tá todo borocochô aí achando que não vai colher nada Deus já tô no meado do ano e nada acontece Coitado O Deus da igreja age no de repente Mas pra mim Você acha que Deus precisa Você acha que Deus precisa das tuas datas pra trabalhar Tem que ser no dia tal porque tá programado Tem que ser no ano tal porque tá Olha pra esse crente e diga Tu precisa saber mais sobre Jesus Ele chega do nada Em silêncio Ouve Em oculto Quando ninguém vê Tua ferida, tua alma abatida e se pergunta Como é que eu vou cantar Tô sangrando Ih mistério Tô sem força O tempo tá me consumindo Sorriso se esvaindo e o coração Está em guerra Ai a espera da promessa me cansou Tem alguém orando assim E a noite tá demorando a passar Ai Deus fala Ah se não fosse o meu colo pra te carregar Ah se não fosse a minha graça pra te sustentar É que eu estou te preparando pra algo maior Olha lá quem pega Muito além do que tua mente pode imaginar O processo da espera pode até doer No quarto vazio Só Deus e você Ai você pergunta Larissa cadê Jesus? Mas é aí Que Deus começa a movimentar o céu É aí Que Deus resolve Te surpreender É aí Que esse barco A deriva vai voltar pro lugar E no final da vigília Você irá cantar Sabe por quê? Hoje eu te levanto E te dou força pra continuar Fui eu quem te chamei Você não vai parar Descansa Pois o teu trabalho Em mim confia E enquanto você louva Tem resposta e providência Para caminhar Eu derrubo a barreira Pra você passar Enquanto você louva Esse celeiro Esse celeiro Volta atrás Eu tô profetizando Terra pro ar Eu tô profetizando Prosperidade É aí Que Deus começa a movimentar A movimentar É aí É aí Que Deus resolve Te surpreender É aí Que o barco A deriva volta Ao lugar E no final Da história Você irá Eu vou profetizar Pega Hoje eu te levanto Levanto Dá força Recebe agora força Recebe força Então agora Que é troco E enquanto você louva Tem resposta Providência Tem resposta Providência Tem resposta Amar 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 Enquanto você louva O Deus celeiro Volta atrás Por dar Então agora Que é troco O livramento Então exalta Que esse vento Se acalma Então da glória 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 Por que eu Passo Repasso Restaure Meu poço Levanto 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 O Deus que levanta Tá aqui O Deus Então agora Que entro com livramento E mistério Eu trago Resposta De vitória Porque eu Faço Refaço Restauro Doce Levanto Abatido E eu curo Restauro A família E dou vida Pra Pra crente Ligado Eu vou Profetizar Sinta aí O meu Renovo Abraçar Recebe Renovo Recebe Renovo Recebe Renovo Recebe Hoje eu te Levo E te dou Força Pra continuar Fui eu Quem te chamei Você não Vai parar Descansa Pois o teu Trabalho Em mim Confia Enquanto Você louva Tem resposta E providência Dentro do teu Lar Eu derrubo Barreira Pra você Passar Enquanto Você louva O teu Celeiro Você pode Profetizar isso Pra alguém Do teu lado Diga Enquanto Enquanto Você louva O teu Celeiro Volta Trânsio Olha lá Um pegou Enquanto Você louva O teu Celeiro Volta Trânsio Por Deus Quem me ouve Diga amém Quem me ouve diga amém Amém Sino que eu vou cantar agora é meu testemunho É minha vida É da onde Deus me tirou Eu não sei o que você precisou Entregar pra hoje estar aqui Mas com 10 anos de idade o Senhor disse a mim Numa quinta-feira Até o final dessa semana eu vou tirar alguém que é peça fundamental da tua vida E quando eu tirar É pra você saber Que o que eu tenho contigo ninguém vai impedir E quem tentar entrar como pedra de tropeço eu arranco fora Na quinta Deus disse No domingo minha mãe morreu na minha frente Ali eu conheci Jesus Esse Deus da igreja Que fala e efetua Mas foi tão difícil pra mim se relacionar com isso Que tudo o que era dor e morte eu achava que Deus era aquilo E aí pastor Eu falei eu não quero não Porque ele tirou o que eu queria pra me dar o que eu não pedi João 15 Não foi vós que me escolheste Mas fui eu quem escolheste a voz É energia assim Por isso que eu disse que eu não sei o que você teve que entregar Eu tive que entregar a minha mãe Então todas as vezes que falava de altar Eu fugia Aí você acha Que Jesus Ia me perder assim? Não Ele transformou uma olaria e me trouxe de volta Me pergunte Como? Diga como Larissa? Como Larissa? Pois é Acometida de duas enfermidades A primeira foi diagnosticada Por distúrbio neurológico vegetativo Eu não era coisadinha assim Do jeito que vocês estão vendo Não Eu era toda torta Ó Pé Coluna Mão Tudo torto Essa doença atrofiava todos meus músculos E paralisava meu movimento Jesus dizendo Vem E eu dizendo Não Jesus dizendo Estou te chamando E eu dizendo Não quero Para estreitar mais um pouquinho Ele tocou na ferramenta No ano de 2015 Eu fui diagnosticada Com um tumor Nas cordas vocais 17 milímetros Eu já estava na fase 4 Quando eu cheguei no hospital Depois de sofrer um ano Com dor de garganta O médico disse Se a gente não te operar Tu morre Eu passei madrugadas Dentro do hospital Ouvindo o satanás Dizendo Que Deus é esse Que te permite Passar por isso E de fato Quem já frequentou Aquele lugar Sabe a guerra Que é E está lá dentro Morre gente todo dia E você acha Que é o próximo Mas Jesus Que fez a promessa Você está pensando Que Jesus se esquece Do que te prometeu A promessa foi Vou te levar Não Vou te levar E aonde tu não for Tua voz vai chegar Para mim Improvável Que morava Numa cidadela Não tinha como Jesus me colocou lá Para hoje Me permitir Estar aqui Te dizendo Ele não errou Quando disse Que faria Através de você Passaram dias Que o médico disse A gente te opera Você vai perder Metade da língua E 20% da voz Nesse dia Eu lembrei Da promessa E disse Não Eu fiz uma oração No quarto E eu disse Jesus Se esse canse E essa doença É o Senhor Me trazendo de volta Eu me rendo Eu aceito O meu chamado Eu não vou fugir mais Tu acha que foi assim Da noite para o dia Precisei Passar por todos Os exames Que você pensa Por todos Os tratamentos Que você pensa Mas quando chegou No dia de operar Jesus entrou No meu quarto Igual a esse teclado Tocando bem tranquilo E me entregou Essa composição Que eu vou cantar Para você hoje E ele disse Anota tudo Que eu estou te dizendo Aqui Porque vai chegar Um dia Em que você vai dizer Exatamente isso A pessoas E eles saberão Que eu ainda sou O oleiro Que faço Do jeito que eu quero Dias depois Da composição Desse hino O médico chegou No meu quarto Com o Lauro Dizendo Você vai para casa Quando eu ouvi Aquilo eu falei Pronto É morte Ô cova Vou descer Mas foi um alvoroço Naquele hospital Minha família Quase quebrou tudo De repente Ele chamou Todo mundo No consultório E disse Vocês estão fazendo Isso tudo Quer saber Por que essa menina Vai para casa Minha família Disse A gente não quer Ele disse Mas eu vou dizer Saiu o último laudo Da larice nele Não constou Se quer Uma infecção urinária Pela medicina Não olha Para me estar falando Pelo meu médico Da voz Era para mim Hoje está fanha Mas o Deus da igreja Não deixou eu perder A língua E nem uma porcentagem De voz E eu estou aqui Para dizer Que ele ainda Cura câncer Cura AIDS Cura neucemia Cura covid Ele faz Hemodiálise Ele opera Sem deixar sinal Se você tem motivo Para estar aqui Levanta essa mão Para dar glória Em 2019 A composição Que só eu E Deus Sabia Viralizou Na rede social O facebook Tem mais de quatrocentos E pouco milhões E a menina Que achou Que ia morrer No leito Está aqui Hoje Para dizer Que fiel É o Deus Que fala E cumpre Eu vou orar Com você Essa canção Me entrega Minha oportunidade Você pode orar Comigo Você pode Então escuta Senhor Me faz Descer Para eu Me encontrar Solta o teclado Comigo Vou dar Minhas origens Para Te adorar Não quero Mais Viver Como um Servo Cego Sente Contemplar Quebra Esse Vaso Achado Como Estou E tira As Feridas Que o mundo Enviou Me Molda Como Muleira Que tanto Quer Para si O Primeiro Amor Reconheço Que Sou Vaso Mas Estou Sem Amor Por causa Das cicatrizes Da guerra Que Passou Mas Sei que És o Amém Que Molda Do teu Jeito O Vaso Que Eu Sou E se Preciso Me Amassa Me Quebra Me Refaz Eita Mas Tira As Feridas E me Dá Tua Tua Paz Pois Eu Quero Ser Oleiro Eu Quero Ser O Voso Que Lembra Que Quebra Esse Vaso Rachado Como Estou Você pode dizer Isso pra Ele E Tira As Feridas Que O Mundo Enviou Me Molda Com a Larissa Eu Tenho Medo Do Molde Dele Se Você Soubesse O Que A Mão Dele É Poderosa Pra Fazer Já Estaria Descendo Na Olaria Descendo Eu Reconheço Que Sou Vaso Mas Estou Sem Valor Por Por Causa Das Cicatrizes Da Guerra Que Passou Mas Recebe Agora Toque Do Oleiro Recebe Toque Agora Vai Recebe Molde Recebe Abaço Recebe Abraço Recebe Málsago Recebe Agora O Toque Dele E se Preciso Dele Amar Se Ele Quebra Ele Repaz Nas Tirais Feridas Me Me Tua Paz Pois Eu Quero Ser Aleiro Eu Quero Ser O Vaso Que Lembras Diga comigo Pois Eu Quero Ser Diga Isso Pois Eu Quero Ser Diga Oleiro Oleiro Eu Quero Ser Prepara o fôlego Pra dizer Vaso Que lhe Apraz Vamos lá O Vaso Que lhe Apraz Do O Pah Pro Amém.